Música Fala galera do Youtube, beleza? Mortal Game traz um vídeo pra vocês GTA, vamos fazer o primeiro episódio de Caçador de Mistério Fala aí, Brenna E aí, galera? Aonde, 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 aonde? Você falou que tinha achado o negócio Aqui, ó, vai lá e volta Eu acho que tu tá bugado Eu tô bugado, mano Eu não vi nada de barracas aí do seu lado Ah, tá Ota, eu! Como assim? Agora eu tô vendo Olha aqui, ó Fica olhando, olha aqui Ah, não, não, não Eu sei, eu sei disso, eu sei Não, não, isso daqui é muito Não, a Rockstar é muito Ah, não, olha isso, a Rockstar é muito coisa Não, pelo amor de Deus Não, e o pior é isso daqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá Ah Vai traduz aí pra todo mundo Não tem o símbolo aí da Itália, não tem o símbolo É, eu vou mostrar aqui, peraí, eu vou mostrar Aqui, ó, gente, o símbolo da Itália aqui É muito estranho isso, cara, como assim? E sabe o que tá escrito aqui embaixo? Ah, ah Tá escrito assim, ó Pago pelo estado do... Desse é Andres Pago pelo estado... E esse aqui é Sandres, alguma coisa aqui, ó Depois... Tá escrito... Se Andres... Se Andres... Par... Parques e... Recreação Olha, ô, bora explorar, ó Eu peguei... Eu roubei esse... Eu roubei essa caminhonete com esse negócio de barco aqui, esse... Tipo um iate É muito raro de você achar um carro desse Sério? É Não aparece, não... Porque olha pra essa caminhonete, sabe o que parece com ela? Ah Sabe o que parece daqui? Olha, vem cá, olha aqui Olha o que que tem aqui no símbolo dela Que isso? O que que parece isso? Pra ti? É... Parece a marca Dodge Então... E ela? Não parece uma Dodge, não? Parece Só que ela é mais baixa, não? A Dodge é alta É mesmo Mais um carro brasileiro que a gente achou Mais um estereic Mais um carro brasileiro Que belo E aqui atrás da barra aqui... Oi, esse carro aqui na Vida Real existe, esse aqui, ó Na Vida Real esse carro existe Eu tenho... Eu tenho uma coleção de carrinhos que tem esse negócio aqui, ó Esse carro aqui, ó Esse aí? É Eu tenho uma coleção de carrinhos que tem esse aqui, ó E esse carro aí Qual carro, velho? Eu não tô vendo esse carro aí que tu tá vendo É aqui, ó Como é que você não tá vendo aqui, ó? Você não tá vendo, não? Aqui? Você não tá vendo esse carro aqui, não? Agora você tá vendo? Eita... Polícia, deixa eu... Como assim? Então, você viu eu entrando em alguma coisa invisível? Deixa eu ver, vai Eita, tu tá sentado no ar, meu fio Tá sentado no ar Ah, eu tô dando tiro em ti, ó Ah, você tá atirando em mim Você tá atirando na porta do carro Para Hã? Eu tô dentro de um carro Ué, eu tô dentro de um carro Olha aqui, velho Olha aqui, olha aqui, olha aqui O quê? Olha o que tem ali dentro Deixa eu ver, peraí O quê? O que é isso? O que que é? Parece aquela cerveja, velho Eu tô vendo Parece aquela cerveja Heinrich, sabe? Minha quente Eu acho que é Heinrich O que eu nunca entendi Por que aqui tá esses negócios aqui E não tem ninguém aqui pra... É, por que... Não, você viu Naquela hora eu tava bugado Por que teria uma barraca no meio do nada Espanou do nada aqui Deixa eu ver aqui, galera A gente ia começar o vídeo Eu tava aqui de boa É É É Eu vou começar anotando Tá Aí eu fui lá pegar meu carro Que tava aqui assim Tava ali onde eu tô no tiro Quando eu voltei Tava a barraca Espanou sozinho Aí o... O motorzinho Ele foi fazer aqui Ele atravessava a barraca sozinho É Pensei que ele era fantasma É, pareci É, eu não tava vendo a barraca Pensei que era uma barraca de acampamento Você tinha falado Deixa eu ver o que tá escrito aqui O que? Peraí O que? O que que tá escrito? Deixa eu ver É French Ah, é porque É Free Vegeta Vegetables É Freeze Fruit É Quer dizer que É o Acho que Alguma coisa de graça Que Os vegetais São de graças Né? É É isso É isso É isso sim É isso sim Olha que eu nem traduzi É isso aqui Os vegetables Grátis Traduzindo Eu Vegetais Grátis Parece ser tipo Vegetais grátis Isso aqui Parece ser Fre 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 eu acho que é peixe Né? Fresh Eu não sei como é que fala Esqueci Mas aqui é uma fronteira Nossa É um homem Não sei porque é irmão Olha Rapaz Você tá dentro Você tá dentro Você tá bonita Com a pele Peixe Tá bacana Nossa Caraca A barraca tem física Olha isso Que bonita A barraca tem física Velho Como assim É um café que emagrece E enriquece E tal Caramba Você tá em cima do carro Como assim velho A barraca tem física As barracas nunca tem física Como assim Não Não tem não Ô Fulana Porra Como que essa barraca vai ter física Velho É impossível Uma barraca ter física O cara chegou Os modelos Que é a Dermalai Como assim Velho Oxi Olha eu Olha lá Aonde Aonde Eu investi oito mil reais Todo mês Eu nem vejo Nem sei mexer Eita porra Eita Você viu o buguei ali Isso aí foi vender Café Marida Chegou Trancou A desigua Vem Eita Não atropela mais Senão eu vou morrer Vai vem Não não Pensei que você ia subir em cima Pera aí Deixa eu tentar subir em cima Pera aí Subi em cima ele fica Normal padrão Ai Olha o carro Olha o carro Oxi Nossa velho Quase que eu morri Se já vira esse coisa lá Eu não sei Eu não postei Eu só postei O que eu fiz de volta É do ano Sinistro galera Sinistro demais Sinistro Isso aqui tá amaldiçoado Olha isso Dá até pra bugar Polícia Polícia tá me seguindo agora Ah não Tá decidido É isso aí Tá bonita É um carro de NPC Gente Que isso Oi Pera aí 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 Galera Que isso Tá bugado isso aqui Ai Se eu pulo em cima de mim Pera aí Deixa eu entrar dentro do carro Que eu já volto Vou ter que me banir Tá vai Eita Você andou pra frente Eu botei Eita A barraca tá destruindo seu carro A barraca acabou com seu capô Não vou tentar bugar isso aqui Vou tentar voar com isso aqui Vou botar lá no mundo Partiu hotel Fiesta Café Maria 14h30 Gente Como é que uma barraca vai ter física? Impossível Impossível Que a barraca vai ter física Então deixa eu matar esse cara Pera aí Um Depois vocês foram A barraca Não vem pra entrar velho Deu Como é que você assistiu por causa da polícia? Ai Nossa Ai ai Nossa Véi Oxi Mano A barraca voltou ao normal Deixa eu empurrar ali Porque eu quero ficar aí Isso aí Ai Oxi 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 Não, que estranho Como assim, velho Não tô entendendo nada Como assim que eu vou Galera, que bug é esse, velho Peraí, não O Breno volta rápido O Breno vai ser expulso Melhor eu matar ele lá Galera Gente, vamos bater um milhão Um milhão de likes Beleza, galera? Falou E Heróis O Breno vai ser expulso